Salmo 80 Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios da aliança. Salmo da família de Azaf. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo, tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo delas se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão, perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então, não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Você gostou? Inscreva-se no nosso canal Más da Bíblia Hoje. Curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.